E equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham nas buscas pelo empresário de 39 anos que desapareceu na quinta-feira na represa Capivar, em Alvorada do Sul. Augusto Henrique Barbosa de Almeida caiu na barragem. Ele, a esposa e a mãe estavam em um barco. As duas mulheres foram resgatadas. Os três ocupantes estavam sem coletes salva-vidas.